Queridos amigos, queridas amigas, tudo bem com vocês? Olha, estou passando por aqui para desejar a vocês um ano de muita paz, de muita alegria e de muita esperança. Que todas as coisas boas, visíveis, invisíveis, que todas as misericórdias, a luz, a esperança, estejam no coração de vocês. Nós sabemos que o ano de 2020 não foi ou não tem sido um ano tão fácil assim, mas nós somos capazes de vencer, somos capazes de construir, de refazer. Então que 2021 seja um ano de esperança, seja um ano que nós possamos juntos refazermos, reconstruirmos, reconquistarmos, reaprender que nossas atividades é muito importante. Que nós devemos fazer as coisas boas, não só para nós mesmos. É claro, nós devemos pensar em nós mesmos, mas nós devemos pensar nas outras pessoas. Nós devemos nos ajudar e ajudar as outras pessoas. Então, que o ano de 2020 seja um ano repleto de coisas boas, de muito aprendizado, de muita reconquista, de muitas reconstruções. Nós estamos tendo uma oportunidade infinita, oportunidade bonita de construirmos uma vida cheia de paz, cheia de esperança e cheia de liberdade. E por isso precisamos respeitar. Respeitar o outro na sua individualidade, respeitar o outro na sua religião, respeitar o outro na sua sexualidade, respeitar o outro na sua esperança, na sua dignidade. Façamos isso, busquemos minimizar as diferenças políticas, as diferenças religiosas, as diferenças e vamos mostrar aquilo que nós temos de igual, aquilo que nós temos de bonito para todos nós. Desejo a vocês um ano repleto de coisas boas, um ano em que nós possamos aprender uns com os outros, um ano em que a vida é muito maior, em que a vida vale mais, em que a vida seja mais do que nós almejamos e do que nós imaginamos. A vida é um grande presente de Deus. A vida é um sopro de Deus. A vida é uma esperança. E nós precisamos cultivar a vida dessa forma. acreditando na nossa capacidade, mesmo que seja pequena, mesmo que seja um passo a cada dia, mesmo que seja uma alegria, uma tristeza, uma lágrima, mas que nós possamos juntos fazermos uma sociedade diferente. Cuidar da natureza, cuidar de nós mesmos, cuidar das pessoas que passam fome, ampliar o conhecimento, a educação para todas as pessoas, gerir com honra, gerir com simplicidade, mas gerir com honestidade os bens públicos. Que nós possamos acreditar na pessoa humana. Que a pessoa humana se reconstitua. Que a pessoa humana possa crescer. Que a pessoa humana possa refazer e dar oportunidades de um mundo melhor, de um mundo mais igualitário, de um mundo mais importante. Desejo a você, meu amigo, você, minha amiga, criança, jovem, moça, rapaz, idoso, idosa, todas as pessoas, um ano de paz, um ano de esperança, um ano de reconstrução, um ano de aprendizado, tá bom? Conto com a sua parceria, conto com a sua amizade, conto com a sua oração no ano de 2021. E juntos seguiremos, juntos estaremos lá e juntos faremos uma sociedade diferente. Mas para isso precisamos trabalhar juntos, para isso precisamos respeitar uns aos outros, para isso precisamos ser pessoas humanas, respeitar a humanidade do outro. Não é egoísmo ter amor próprio, mas é muito, muito mais bonito dividir esse amor próprio, dividir essa alegria, essas coisas boas que nós temos dentro da gente com as outras pessoas. Que a paz, a fé e a esperança estejam junto com você, com a sua família, com seus amigos. Que Deus seja seu auxílio, aonde quer que você vá. Que você leve palavras bonitas, que você leve coisas boas para as outras pessoas em todos os momentos da sua vida. Fale coisas boas, que as pessoas falarão coisas boas para você. Um grande abraço e feliz 2021. Beijos.